Fala galera, Alexeiro Lepes aqui do canal Prontos para o Jogo E galera, hoje a gente vai falar sobre Monster Hunter World Iceborne A Capcom disponibilizou publicamente a votação para o concurso de design de arma Que vai estar disponível aí em Monster Hunter World Iceborne, beleza? Então temos uma votação para uma arma específica que vai ganhar E também um conjunto de armadura do Pallico, né? Do nosso amigato, beleza? E a sua arminha também que ele segura E esse concurso está valendo aqui, galera, a partir do dia 20 de março Que é hoje até o dia 25 de março, às 6 da tarde Então esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as armas e também os conjuntos de armadura do amigato Vou dar um pouquinho da minha opinião e também incentivar vocês a participarem dessa votação Tá aí lá no Twitter da Capcom e votar naquela que você mais gostou Porque a participação de vocês vai ser essencial, beleza? Então basicamente passaram 20 armas, né? Nessa primeira triagem primária aqui eu fiz uma tradução básica pelo próprio navegador mesmo E também tem aí 12 conjuntos do amigato, ok? E pelo que eu pude entender nessa primeira votação eles vão separar o top 8 das 20 armas que passaram na triagem E os top 5 conjuntos aí do amigato, ok? Então vamos lá dar um confere Para votar você precisa ir lá no Twitter oficial da Capcom, que é o Twitter japonês E dar o seu like Então ela mostra aqui, né? Algumas armas Aí se você clicar aqui Ele já te direciona lá para o Twitter deles, beleza? Então a gente vai por ordem cronológica aqui no Twitter E vamos dar um confere Bom galera, a parte de design dos amigatos eu vou passar de forma mais breve Para a gente focar um pouquinho no design das armas, beleza? Então aqui a gente tem o conjunto que é mais pegada do Wiggler, né? Aquela cabeça do Wiggler no amigato Aqui a gente tem um amigato que eu realmente não entendi muito a proposta Ele parece um frango, tem uma cabeça de peixe ali ao mesmo tempo Ele está com 3,3 mil votos A gente tem aqui um amigato que lembra aqueles soldadinhos da Inglaterra Só que tampa o olho dele, né? A única coisa que eu achei pai foi isso E ele tem aqui um machadinho também com uma ponta, né? Que ao mesmo tempo pode ser usada para ataque Aqui a gente tem um amigato Que é mais puxado para japonês, né? Roupa japonesa e tal Eu curto bastante Cultura japonesa, achei legal esse desenho aqui Ele usa meio que uma colher Que tem dois olhinhos ali de gato Temos aqui um que foge um pouco da proposta, né? Ele parece mais um urso E ao mesmo tempo, sei lá, é uma mistura, é um híbrido Que bicho é esse, né? Um urso, cachorro ao mesmo tempo Tem uma espadona Ele está com 5,6 mil votos, né? Ele foge um pouquinho da proposta Você não ficaria mais com a aparência de amigato Teve um cara aqui bastante, eu diria, né? É cêntrico Desenhou um amigato com uma pegada de tubarão Um amigato foi lá, matou o tubarão, ó Mergulhador Usando a arma de caça de tubarão E aí se vestiu de tubarão Tem esse aqui que parece, sei lá Um bobo da corte Ou mais puxado para teatro Temos esse aqui Que parece ser uma roupinha de ratalos da vida, né? E a arma dele tem um filhote Parecendo um rátion da vida Ele está com 8 mil votos, né? Basicamente Esse é um dos que mais lembra, assim, o conceito de Monster Hunter Tem um outro aqui Que o design dele é como se ele tivesse montado Seu amigato tivesse montado em um Jagras É como se um amigato tivesse montado no Mini Devil Joe Mas na verdade ele está só utilizando uma fantasia, né? Eu não curti tanto, não Mas, ó, está com 13 mil votos Caraca Esse pessoal está gostando do amigato do Mini Devil Joe Esse aqui é um amigato mais puxado para sorte Parece até aquele traje de gala, né? Um amigato jogador de cassino E aqui um amigato viking Tem aí um escudinho, uma machadinha Design um pouco simples Tem um amigato com roupa de chuva e guarda-chuva Todo fofinho, né? Até demais O que está tendo muito voto? 6,9 mil votos Então esses são os amigatos O meu voto vai para esse aqui Que tem uma roupa de Ratalos e Ratchon Não sei vocês Mas o meu voto vai para esse aqui Aparentemente o que está ganhando é esse Com roupa de Devil Joe Mini Devil Joe aqui Beleza? Então a gente passou de forma mais breve A parte dos amigatos E a gente vai aprofundar um pouquinho mais Falar com mais detalhes das armas Beleza? Essa primeira aqui é um martelo Ela parece um balão amarrado ali Não entendi muito qual é a ideia Tem uma cabeça de monstro Ele parece algum monstro aquático por dentro Mas meu voto não vai para ela Essa próxima aqui Tem uma inspiração no chefe miau escular Eu particularmente não curto tanto armas assim Eu curto armas mais elaboradas Meu voto não vai para ela Mas ela está tendo até muito voto 7,3 mil votos Eu curto armas nesse estilo aqui Isso aqui é um Hunting Horn Parece uma pata de monstro gigante Está vendo? Um urso gigante Um urso polar Não sei Algum monstro Que até lembra gelo E a ideia é que quando você toca as músicas E o Hunting Horn está armazenando as músicas Eu acho que as garras saem para fora E ficam brilhando em azul E todo o Hunting Horn também fica brilhando Então interessante né Só que ele tem poucos votos Que eu acho que o pessoal não curte muito o Hunting Horn Próxima aqui é uma espada e escudo Pelo que eu vejo parece uma espada e escudo shinobi Sei lá Se vocês viram o Secre O Secre até tem um escudo parecido com esse E tem uma espada aí Parece até ser meio venenosa né E pode ser utilizado como chapéu o escudo também Então você tira o seu chapéu e usa como escudo No caso Eu não votaria nessa não Apesar de que a ideia é bacana Uma arma estruturadinha e tal A gente tem uma Long Sword aqui Uma Long Sword com um monte de papelzinho Isso parece até coisa de japonês né mano Aqueles Jutsus da vida Quando a arma tem Jutsu Ela costuma ter uns Os papéisinhos grudados Não sei se é a ideia de quando essa Katana está carregada Espiritualmente Essas papéis vão se colando nela Não achei que combina muito não Mas ela ainda tem muito voto 6,3 mil E ela tem um compartimento ali pra guardar Não sei se os papéis dela ficam guardados aqui Não entendi muito bem qual a dessa Long Sword Aqui a gente tem uma lança-arma Totalmente diferente de tudo que você já viu mano É dois punhos Parece Homem de Ferro e sei lá o que é isso Mas o pessoal se inspirou muito na Ignisherp né E basicamente Quando você quer usar o modo lança né Que é aquela parte pontuda Você vai ter esse lado esquerdo aqui Aquela lança sai aqui pela mão né Quando você quer utilizar a parte de artilharia dela Aí vai sair esse fogo aqui do punho né E também daqui ó Então é uma ideia um tanto quanto inusitada né Ela está tendo 9,7 mil votos Mas eu acho que eu não votaria não Eu acho que está meio que futurista demais pra Monster Hunter A próxima aqui é uma Charge Blade O cara desenhou com todo cuidado do mundo né As várias posições e transições da arma Porém ela não lembra nada assim Ela não tem um diferencial O cara caprichou em todas as transições Mas ela não chamou tanto atenção Essa próxima arma aqui me confundiu Porque eu não sei se ela é um 2 em 1 Parece uma lança e ao mesmo tempo uma espada e escudo Eu não sei se essa parte da espada Solta da lança Porque conceitualmente ela tem um escudo aqui E ao mesmo tempo ela pode ser uma lança Só que essa espada está cruzada como se estivesse presa Não entendi qual que foi a ideia do cara aqui Se eu usar a ponta da espada como a parte da lança que fere os monstros né Se for eu acho que ela é só uma lança Mas se a ideia for você pode sacar Ela pode ser uma espada e escudo E aí no ferreiro você poderia forjar duas Tanto a lança como a espada e escudo Mas como ela não tem ponta tá vendo Ela tem só essas serpentes aí Parece que a ideia é ela ser uma lança mesmo Apenas né Eu não voto nela não Achei meio estranha a ideia Aqui a gente tem uma lança arma também Que parece que foi meio que inspirada Na ignisep da vida E adaptada pra lançar arma no caso né Toda puxada meio que mecânica Você vê a fumaça saindo e tudo mais Mas não curti tanto não Tem um arco aqui também Que ele aparentemente tem um esquema de cores né Então se você tá usando um arco de gelo Ele vai ficar brilhando em azul Se você tá usando um arco de veneno Vai brilhar em roxo Um elétrico vai brilhar em amarelo Imagino que um de fogo vai brilhar em vermelho E por aí Vai Esse teve 4,8 mil votos Uma outra aqui que eu achei bacana Eu curti Foi essa aqui ó Ela parece um material cristalizado né Parece aqueles materiais da fenda do ancião Eu curto esse tipo de design Eu achei que ficou bem bonito tá Apesar de que a gente tem uma lança Que já lembra bastante ela Que é uma lança de raio né Eu já até usei nas lives aí Lembra sim Essa parte cristalizada Mas a parte do escudo Tá completamente diferente Mas achei ela bonita Junto com o Hunting Horn Nenhuma das mais bonitas Temos um martelo Com uma cabeça de monstro Com uns pregos Enfincados Eu particularmente Não curti tanto O design dele né Até mostra aqui Sem os pregos E com os pregos Tem 3,8 mil votos Tem uma outra lança arma aqui Eu achei ela simples Até demais Ela tem aqui um formato Que parece um capacete de cavaleiro Que se abre E onde sai ali O fogo A fumaça E tudo mais Mas achei ela um pouco simples Parece aquelas armas de início de jogo Ah isso aqui Eu achei o conceito dela bacana Parece uma long sword Ela é baseada em algum réptil da vida né E aí quando ela não está carregada Ela fica ali com aquela parte fechada E quando ela está carregada espiritualmente falando Ela fica com essa Pegando fogo E aí até expande né A bainha onde você guarda a espada Expande e mostra o fogo Fogo lá dentro Então Fica saindo fumaça Fica saindo fogo Isso nas costas Deve ficar bem bonito Também o design dela Tem 5,9 mil votos Aqui a gente tem um arco Eu não vi muita graça Nesse arco Não entendi muito bem A proposta dele Até tentei entender Aqui tem um solzinho Aqui Tem dois bichos aqui Mas Curti muito não Aqui tem uma Dual blade Então temos uma dupla lâmina De um lado ela é meio que baseada em uma tesoura Do outro parece uma lâmina de Assassin's Creed Da vida ali né E aí De um lado ela é azul De outro ela é vermelha Ela tá com 6,1 mil votos Eu não votaria nessa aqui Apesar que é uma ideia Bacana Temos aqui uma outra Charge Blade Pessoal curte Charge Blade E Tem uma espada gigantesca Um escudo ali Também Me lembrou Me lembrou Aqueles Tokatsus Da vida Essa espada Tem esse escudão vermelho Aí quando ela entra Ela vira essa espada Gigantesca aí Ela tá com 5,1 mil votos Aqui Tem um Eu acho que isso aqui Ele pode ser Tanto um Hunting Horn Como um Martelo Realmente eu fiquei na dúvida Não deu muita pista né Ou se deu a pista Eu não consegui Entender Talvez seja um Hunting Horn Não sei mesmo E aí tem alguns crustáceos Alguns animais marítimos Dentro da arma ali Vivendo né Parece ser o desenho De uma criança Não sei Teve 3,7 mil votos Aí Temos aqui Uma outra Eu acho que isso aqui É uma Charge Blade A gente tem uma espada aqui Ela Mais clarinha Tem ela mais escura Também Tá vendo Então pode ser Quando ela tá carregada Ela fica de uma cor Quando ela tá descarregada Ela fica de outra E quando ela entra Dentro do escudo Ela fica nesse formato Aqui né Eu acho Ou nesse formato Aqui ó Quando ela tá carregada Ela fica clarinha E dentro do escudo né Me parece ser uma Charge Blade Mesmo Ou pode ser também Uma espada escudo Mas me parece ser Uma Charge Blade A intenção E pra fechar Temos essa aqui Que na minha opinião É a arma mais bonita Pra qual vai o meu voto Tá É uma Charge Blade E olha como ela É linda Cara Ela no modo normal Ela é azulzinha No modo carregada Ela fica um azul Brilhando E aí tem o escudo dela Ali também Do lado Todo cheio de detalhes Tem como se fosse Dois olhos azuis Também Quando você Carrega Tanta espada E escudo E enfia a espada Dentro do escudo Ela expande Parecendo uma asa De anjo E fica brilhando Então Cara Imagina o design Dessa arma No Iceborne Se eles fizerem Essa ela Vai ficar linda E não à toa Ela tá com 25 mil votos A arma realmente Tá muito boa Basicamente Esses são os desenhos Aí Aproveitem pra votar Qual que foi Que vocês mais gostaram Comentem aí Vamos falar sobre isso Eu quero saber Qual que vocês mais gostaram Tanto da armadura Do Homem Gato Como das armas Aí Beleza Vou torcer muito Pra essa Charge Blade Ganhar Eu curto muito Charge Blade E acho que o design Dessa aqui Tá acima das demais Em qualidade Tá Bem diferenciada Bom Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo A gente continua esperando Novidades Do aniversário De Monster Hunter World Né Eu não tô Contente Que a Capcom tenha mostrado Só Por enquanto Aquele trailer Revendo Todos os Monster Hunters Que foram lançados Eu acho que vem Novidades por aí Tô com esperança ainda Beleza Beleza E vocês Como é que estão Bom É isso Se você gostou do vídeo Não esquece Aquela voadora de dois pés Um like Que ajuda demais O canal Se não é inscrito Fica convente Pra se inscrever E se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Pra não perder Os novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E se inscrever